Olá, caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Momento da Misericórdia. Nós estamos aqui continuando a meditar sobre a Bola do Santo Padre, a Bola sobre o Ano Santo da Misericórdia, que está muito próximo de nós, em 2016. O Santo Padre diz, o Salmo 135, 136, depende da tradução, é um Salmo de aclamação à misericórdia, de louvor à misericórdia, onde nós repetimos em cada versículo, em cada estrofa, que a eterna é a sua misericórdia. O Santo Padre diz, é como se quisesse dizer que não só pela história, mas também pela eternidade, estará sobre o olhar misericordioso do Pai. Nesse Salmo, ele diz, a criatura é bonita, porque a eterna é a sua misericórdia. Ele perdoa os pecados, porque a eterna é a sua misericórdia. Fez sair o povo do Egito, porque a eterna é a sua misericórdia. E assim repetimos, a eterna é a sua misericórdia. O Salmista vai remetendo tudo, tudo o que acontece na criação, na vida do homem, à misericórdia. E o Santo Padre nos disse aqui, é como se quisesse dizer que não só pela história, mas também pela eternidade, Deus está presente na sua misericórdia, no seu olhar de misericórdia, no seu achir de misericórdia. O Salmista vai enumerando as grandes sobras do Senhor, e sempre dizendo que é por causa da sua misericórdia, que foi criado uma misericórdia que é eterna e que está conosco sempre. Remeter tudo à misericórdia. Se nós parássemos hoje, a menos um segundo, e pudéssemos recapitular toda a nossa vida do começo de hoje, ela seja curta ou longa, nós poderíamos contemplar o achir da misericórdia. Se nós nascemos, foi pela misericórdia. Se nós estamos hoje aqui, pela misericórdia. Nós poderíamos fazer um exercício assim. Assim como o Salmo remete toda a misericórdia, nós também poderíamos contemplar a nossa vida, a imagem da misericórdia, contemplar a nossa vida, a luz, melhor assim, a luz da misericórdia na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, se nós caminhamos, se nós podemos servir a igreja, é porque a eterna é a sua misericórdia.